Eu me encontro no meio da multidão, no meio do povo de Deus, evangélicos, católicos, de várias igrejas de Joaquim Gomes e a participação de Pedro Paulo da Igreja de Palmares. E nesse momento, este evento está acontecendo aqui na cidade de Joaquim Gomes. É o Celebra Joaquim Gomes, nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Estamos registrando com exclusividade essa tarde tão maravilhosa, abençoada por Deus. E nós, da imprensa do 40 Graus Ponta L, não poderíamos deixar de registrar. Olha que coisa bonita! A multidão que lota o pátio do posto volante, trio elétrico, cantor Emerson Augusto, nesse momento tão maravilhoso, neste evento, celebra Joaquim Gomes. Eu estou com o pastor Pedro Paulo, que é pastor da Igreja do Brasil para Cristo de Palmares. Pastor, primeiro do que tudo, um abraço. E como o senhor está se sentindo neste evento? Irmãos, para mim é uma satisfação muito grande estar numa festa como essa, uma festa a qual está marcando a cidade de Joaquim Gomes, até porque esta cidade precisa de ser marcada pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Esta cidade precisa ser uma bênção. E essa bênção só vai acontecer quando o povo de Deus tomar esta posição em nome de Jesus. Eu acredito que eventos dessa natureza já tenham corrido bastante em Palmares, né? Temos, a gente fizemos em 2012 a maior marcha para Jesus com a banda de Kleber Lucas, com Emerson Augusto e banda, onde nós colocamos aproximadamente 12 mil pessoas na rua. Foi uma grande festa, marcou Palmares e hoje Palmares não é mais a mesma após este evento. Eu estou aqui com o cantor Emerson Augusto. Emerson Augusto, é um prazer tê-lo em Joaquim Gomes e neste evento tão importante para o nosso município. Gostaria de ouvir da sua pessoa como você se sente e está ao lado desse público maravilhoso, dos evangélicos, realizando esse evento maravilhoso nesta tarde de sexta-feira, dia 6. Minha saudação em Cristo para você, para todos os irmãos em Joaquim Gomes, para todos os irmãos no mundo, né, que a internet tem esse poder, né, de ir aonde a gente não pode ir. Mas eu quero louvar a Deus por este dia, louvar a Deus pela vida do Pastor Luiz e da Igreja Brasil para Cristo, todas as pessoas envolvidas na organização deste evento. Estamos hoje numa caminhada com Cristo, uma marcha para Jesus, celebração ao nome do Senhor. E é um prazer estar de volta nessa cidade. E o que me alegra é que a gente está aqui celebrando, mas para isso a gente não precisa de droga, não precisa de álcool. Estamos movidos pela força do Espírito Santo e é um prazer estar fazendo parte dessa cidade. As suas músicas, gospel, prometem impactar as duas aqui, Gomes. Eu espero que sim, que não somente mova as emoções, não somente mexa o corpo do povo, mas que vá lá no íntimo do coração, promovendo mudança de vida, promovendo quebrantamento e restauração de famílias. Obrigado, Emerson Augusto, pela entrevista. Deus te abençoe, meu irmão. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a isleira sem gerão de curva. E os vagabins, transportarão de alegria. A chuva, 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 a É um evento não só para os evangelhos, mas para toda a população que queira participar, né? Pois é, dizendo que Joaquim Gomes é do Senhor Jesus. O melhor de Deus é que está aqui, o melhor de Deus é que está aqui, o melhor de Deus é que está aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto